Só um salvinho meus parceiros, como é que é? Da hora? Rapaziada, é o seguinte, vídeo novo pra vocês, certo? Vocês estavam me pedindo muito o Doryzão no canal Então a gente vai colocar o Dory pra vocês, falou? Então já deixa o seu like, seu comentário E vambora, aproveita o videozão O Dory tá muito zoado meus parceiros Eu vou dar uma reforma nele aqui, firmeza Então acompanha a reforma e o motovlogzão naquele procedimento, falou? Vambora! Parceiro, como eu falei pra vocês, ó como que tá meu Dory, ó Eu não sei se eu usei algum produto nele Aqui eu já lixei bastante, certo? Eu acho que eu usei algum produto nele Que zoou, enferrujou Só daqui pra cá Que deve ser uma tinta de alta temperatura Que, sei lá, deve ter zoado E a curva meus parceiros, tá aquela constelação Mas também tá zoada demais Fechou? Então vamos dar um talento nessa curva Juntamente nessa parte do Dory Vamos deixar no modelo E vamos colocar aqui na bebezona, certo? Tá aqui, ó O XR tá desse jeito Eu ainda não mostrei pra vocês, meus parceiros Mas eu... Opa! Eu coloquei o protetor aqui, ó Mata cachorro, firmeza Na XR E é isso Coloquei também, meus parceiros Manoplinha da Cargo Firmeza? Ó Manoplinha da Cargo, da GVS Falou? E é isso Tá aqui, meus parceiros, ó Comprei aquela tinta de alta temperatura Não é a melhor A melhor é a Suvinil Mas eu não achei aqui Comprei também Três tipos de lixa d'água E umas lixa normal Pra lixar ali, fechou? Que a curva a gente lixa com lixa d'água Aqui normal Só que eu tô tendo dificuldade, família Eu comprei a lixa 100 E 150, eu acho Eu vou ali buscar umas 50 E aí já tira Essa parte mais grossa Você já quebra na mais grossa Depois você vem com essas daqui Firmeza? Então, meu parceiro Deixa o seu like Acompanha o videozão Vamos de marcha Vamos buscar ali outra lixinha E nós já dá continuidade Falou? Minha família Acabei de ali comprar lixa, certo? Essa é a mais grossa que tem de ferro Tamanho 40 Comprei um pedação aqui Não, a gente Tá aqui, ó Aqui, ó Comprei um pedação Já cortei, beleza? Então eu tenho a 40 Tenho a 100 E tenho essa aqui, ó Que essa é a 180 Para acabamento Isso para lixar os ferros Falou? Então, ó Como essa é mais grossa Vai ser mais fácil aqui Para a gente já tirar Esse ferrugem aqui Certo, meus parceiros? Então vamos de marcha Eu já mostro para você Que muitos mecânicos aí Vão dizer Que você tem que lixar Até ficar tudo cromado Certo? Mas para mim já deu Já Não nasci para isso, não Só vou dar mais um tapinha Na 180 O importante é você tirar Aquele ferrugem mais grosso Certo, meus parceiros? Tirou o mais grosso Já era Ficou lisinho É macho Eu não vou lixar Até esse aqui Ficar cromado nunca Fechou, meus parceiros? Então vamos só Dar 180 agora Por inteiro Já vem catinho Meu parceiro Já terminei a parte De lixação Certo? Não ficou o melhor Cromo Já lixei aqui A lixa d'água Certo? Não ficou o melhor Uma porque eu não tenho Os produtos corretos E outra porque Meu braço não aguentava mais Certo, meus parceiros? Mas está ótimo Isso aqui vai ficar roxo de novo Não tenho o que fazer Infelizmente Certo? E aqui, mano Também não ficou cromadinho Bah Não sei o que Certo? Mas já tirou Uma boa parte Do ferrugem mais grosso E já vou dar O fundo de tinta Certo? Primeira mão É macho, meus parceiros Querendo ou não, mano Aqui não vai ser um tampo 100% É só para não ficar Tão boqueta Fechou? Onde macha? Olha a mão do peão Você é louco Parceiro, você vê que o pai Manja de isolamento, hein? Dei uma isolada aqui Certo? E vamos tacar tinta agora Família, dei uma mão aí Na verdade eu dei uma mão Que foi três mãos Ó, aqui ainda vou dar um tapinha Para juntar, certo? É, deu uma escorridinha? Deu Porque o pai não Não manja, né? Sem a instrução do profissional Mas é o seguinte O importante É ficar pretão de novo Sem aquela ferrugem Que estava, mano Isso é louco Fechou, meus parceiros? Então eu vou deixar secar um pouquinho Depois eu vou dar uma Vaporizada Vaporizada Por cima Assim, ó Tá ligado? Tipo uma espleizada Mais de longe Que de perto Deu uma escorrida, né? Meu parceiro Tá esperando secar aqui Mais um pouquinho, certo? Mas aí, ó Um Dory novo Novamente Fechou? Como eu falei para vocês Meus parceiros O cromo Não foi o melhor Mas em vista do que estava Meus parceiros Isso é louco Dá atenção, ó Certo? Em vista do que estava Ficou perfeito Em vista do que Aqui foi só mão mesmo E lixo d'água Então tá perfeito Não teve nenhum produto Fechou? E isso aqui vai ficar roxo de novo Então É inox, né família? Fazer o que? Entendeu? E aqui, ó Dei uma aquela pintada No preto fosco De tinta de alta temperatura Não precisei pintar aqui, ó Como vocês viram Eita Como vocês viram Eu isolei Certo? E é isso, ó Pintagem padrão Doryzão Certo? Vambora Já anoiteceu Mas finalizamos Certo, meus parceiros? Instalamos o Dory Como vocês podem ver Doryzada Fechou, meus parceiros? Tinha que ter colocado Uma partezinha aqui É um prolongadorzinho Pra ele ficar Mais pra cá Porém, como eu tô com esse ferro Se eu colocar Vai pegar nesse ferro aqui, ó É... Aí seria o quê? Fazer um trampinho nesse ferro Pra tipo fazer uma barriguinha Eu não vou fazer isso Então eu preferi somente Tirar o afastador Beleza? Vai um parafuso aqui, ó E é isso, meus parceiros Tá aí, ó Doryzão Pintadinho Beleza? Tem umas arranhadinhas, né? Pra instalar, ó Como vocês podem ver Mas tá ligado Tá pretão A curva tá aí, ó Cromadinha Do jeito que Tinha que tá Beleza, meus parceiros? E é isso Mata cachorro coube Deu uma dor de cabecinha Mas Graças a Deus Deu tudo certo Fechou? Ó Estaladinho Sondalando, né? Mata cachorro Protetor Fechou? Não é macho, meus parceiros Agora vamos pro Noturnão De Dory Fechou? Vocês vão estar rapidinho No Dory, papai Então agora recebo O doce do Dory No noturno Certo? Vambora Minha família Vamos lá então, meus parceiros Mano Dory pipoca demais Família Esse Dory aqui É o verdadeiro Pipoquinha 01 O pai que lançou Essa frase, certo? Pipoquinha Depois os outros Veio copiando Ainda paga na internet Aí De que lança As frases E os outros Copiam, certo? Então vem roncando O baixo Porque quem ronca É nós, filho Nós lançamos as frases Os outros copiam E nós não falamos Falar nada Entendeu? É fácil Né, família? Falar que lança Os bagulhos Ganhar o mérito Entendeu? Eu já não penso assim Família Eu lanço as frases Vejo o pessoal Copiando E pra mim Da hora legal É isso mesmo Lancei pra todo mundo usar Recentemente Aconteceu uma parada Chata aí Com o nosso parceiro Vines Com as comparações Aí que não ficou legal Não A postura do parceiro Certo? Mas tá ligado Original é nóis O resto é cópia Fechou? É que tem uns falastrão Na internet aí Que banca Que é o rei da net Fechou, meus parceiros? Mas tá ligado Vambora O verdadeiro pipoquinha É esse aqui É o 01, tá? Esse é o 01, fio 01 não é 02 E nem 011 Vambora Pago e pipoca Demais, hein Meus parceiros Olha Vocês estavam com saudade, né Família Do Dorizão Da porra Que eu recebo de coia O que eu recebo De comentário, mano Me pedindo o Doriz Isso é louco Tá aí, meus parceiros Vocês não queriam o Dor? Então tome Vambora, fio Original Sem cópia, fio É esse, bora Nós não precisa Tá em comboio, não Meus parceiros Em bondezinho De Nós não precisa Tá em bonde De falsidade, não Meus parceiros Pra gente crescer, certo? Nós crescemos sozinhos Eu e minha moto E os parceiros Querem de verdade, certo? Então, meus parceiros Vocês que se perguntam aí, mano Por que que eu parei De andar com tal pessoa Por que que eu não tô colando Com mais Um certo bonde De Rapaziada Os motivos São simples, meus parceiros É simples, família A resposta Eu só ando Meus parceiros Com quem eu vejo Que realmente Tá ligado? Tenho um coração puro Agora E quem eu vejo Maldade É que eu não sou De falar não, família Eu gosto de ficar quieto, certo? Fiquei muito tempo quieto E prefiro Permanecer assim Prefiro deixar Com os outros Que fala E é isso Porque eu não quero Receber mérito E nem sair como certo Em nada Eu só quero Tacar macho No meu trampo E viver minha vida Certo? Mas Como eu devo Uma satisfação Pra vocês Meus parceiros Vocês que ficam Se perguntando Ah, Jeremia Você parou de andar Com fulano Com ciclano Deutrano Não tá mais andando Com um bonde de pessoas Por que, meu parceiro? Mano, é simples Família Eu, mano Só quero do meu lado Quem tem um coração puro Eu não vejo maldade Nas coisas, certo? Quando eu vejo Um maldozinho comigo É resumo, filho É vapo Entendeu? Então, família Quem anda comigo Na minha vida presente É só quem eu sei Que é a mesma fita De verdade Entendeu? Quem não precisa Desmerecer Pra se promover Entendeu, meus parceiros? Pega essa visão Quem anda comigo Jamais vai precisar Desmerecer alguém Pra se autopromover Fechou? Jamais eu vou andar Com fulano Falar que fulano é ruim Que fulano é braço Que é aquilo Pra eu sair Como piloto Jamais Todo mundo é a mesma fita Fechou? Então é macho, meus parceiros Só um Só um Um esclarecimento Pra vocês Do seguinte Se eu parei de andar Com fulano É porque eu não vi Verdade nessa pessoa Falou? E só anda comigo Os de verdade Mas de verdade mesmo Não de verdade Por mídia Fechou? Então estamos aí Metendo marcha No procedimento Do jeito que vocês Queriam Certo? É meus parceiros Do que citar Do que citar Muitas coisas Fechou? Mas é que eu vejo Vejo naquelas Né? O parceiro me mostrou Ali Um acontecido Recentemente Aí, mano Que eu não gostei Não, tá ligado? E aí eu vejo Muito falastrão Na internet Falando o que quer E enquanto nós Fica quieto Né? Mas a verdade Precisa ser falada Fechou, meus parceiros Então não se iludam Falou? Não se iluda Com o que mostram Ou falam na internet Pra falar Até pra pagar Eu falo, meus parceiros Difícil é estar aqui presente No dia a dia Entendeu? Pagar de quebrada Pagar de De isso e aquilo Todo mundo se paga Quero ver se é de verdade Fechou? Então é marcha, meus parceiros Pra um bom entendedor Poucas palavras Basta Vambora, né? Dorizão daquele modelo Logo o Romuzão Aí, ó Papá Ai, calica Vamos passar na moral Tô suave Vambora E é marcha Você já sabe O procedimento É o Dorizão Que vocês queriam, né Meus parceiros Então tá aí, fio Dorizão No Procê Dei aquela tensãozinha nele Dei a cromadinha, né Aquela pintada Tô sem retrô Não dá nem pra ver Como é que tá o procedimento Aqui na minha bota Vamos lá, moral Já passou o combo De Doriz Sem retrô Agora é agora Dá aquela ganhadinha leve, ó Ai, calica Dorizão e sem retrô, papá Vocês sabem Mano, Dorizão O bagulho é responsa O bagulho é chave, hein Meus parceiros Mas, como vocês estão vendo Aqui no painel 920 KMs rodado nesse óleo E olha que eu rodo No Motu, hein Meus parceiros Motu 1030, falou Mas já vamos trocar ele Pra gente medir certinho Colocamos o Dorizão Agora Deixei 100km aí Pra colocar o Dorizão Só pra dar tempo De eu ir ali trocar E ficar no pelo Então nós já volto aí Certo, meus parceiros Passar na casa De um parceiro aqui Pegar meio litro de óleo Que eu tenho aqui E já volto Vamos, parceiro Já passei no posto, né, pai Já dei aquela calibrada Nos pneus Tava de uns dias Agora tá tudo no padrão Padrãozinho Deixou O Dorizão BR é demais, é Rauta e pouco Só tiro porrada e bomba, louco Bora, cara Acompanhando o Dorizão Meus parceiros Certo, louco A reduzida Mano Com o Dorizão A moto fica a pressão mesmo Meus parceiros Papo reto Entre o escapamento original E o Dorizão Nossa, você é louco, parça Você sente muita Muita diferença Pensa, meus parceiros Você é louco Agora entre o Dorizão E outros de competição Aí eu já não sei dizer Se o Dorizão É o melhor, tá ligado Mas de barulho E estética É o melhor, mano Tem o GRS também, né Meus parceiros O que vocês acham De o pai trazer o GRS Dizem que é melhor, né Em questão de desempenho Não é que eu nem briso Muito nesses bagulhos De desempenho, mano Vou falar pra vocês, tá ligado Mas se vocês quiserem Eu trago só pra vocês Terem uma noção mesmo Firmeza? Bata o louco No Xerão Pra você, hein Tá bom demais O bagulho é só pra pouco Ó o barulho do barulho, parceiro Pra mim que tava de original, mano Essa bagaceira aqui é a mesma coisa Só um cano Ainda mais esse aqui Que o pai lasciou Daquele jeitinho Cê é louco Cê é louco Ai calica Cê é louco Tá orizada, né Bebelas Calma, papai Cê é a carme Mano, a moto fica com o compa É só os papos O bagulho parece que tá remapeado Só cuspindo um pouco Ainda bem que eu já vou ali trocar o óleo Colocar o zero Deixar no modelo Colocou o dore, né pai Tinha como eu rodar mais uns Mil km ali, né Cem no caso, mil Mais cem km Só que não, né pai Nós vamos trocar Vai evitar, né papai Dorizão é pressão E na nossa mão Cês sabem A chapa Mano, eu pintei ele, família Tá um cheiro, mano De Cheiro de frango queimado Ave Maria, tipo O bagulho é louco, hein Mas é macho Outra coisa, família Pintei com a tinta de alta temperatura, certo Mano, eu vejo muita gente falando Que essa tinta de alta temperatura O escapamento tem que tá quente Pra pintar Só que, mano Qual a lógica de uma pintura 100% Com escapamento no lugar Não vai ter como você pintar 100% Padrão do jeito que vem da Honda Com ele no lugar Não existe isso, mano O que acontece No meu pensamento, né mano Não sei Me corrija se eu tiver errado Eu tirei o escape E pintei ele Se é uma tinta de alta temperatura Você vai pintar Ela vai secar E ela é de alta temperatura Então não vai mudar nada Você não precisa tá com o escape quente Pra pintar Ela vai resistir a temperatura Mas não que você precisa pintar com ele quente No meu pensamento é isso, né Até porque Como que os caras fazem aquela curva da moto inteira Pintadinha Zero Perfeitamente Se a moto estiver no lugar Se o escape estiver no lugar ali Não tem como Você pintar o escape Sem sujar A tampa do motor Ou sei lá Não tem como você ter a pintura 100% igual vem da Honda Se for pintado no local Eu acho que não Não faz sentido Na minha mente Os caras pintam Do lado de fora Com a tinta de alta temperatura E colocam no lugar Onde vai ter temperaturas Certo? Então eu acho que isso é um mito Hein meus parceiros E aí? Comenta aí Deixa a sua opinião É verdade ou é mito isso aí? Tinta de alta temperatura Precisa pintar com a Com a superfície quente? Ou isso é um mito? Pra mim é um mito, mano Num papo reto mesmo Eu acho que é um mito Mas é macho, né? Deixa a sua opinião aí pra nós Mano, eu vou falar pra você aí, mano Esses capidores jogam o ar quente Dá uma pega na mão, mano Me dá uma estralada nas costas agora A memória E conta a cabeça fica coelho, né? Ha, ha, ha Só pra pouco, louco Vamos pegar aqui o outro óleo Nosso parceiro Miojo Motos O homem atende nós até fora do tramo Só pra influência Esses atendimentos Pegar um litrinho de Mutu ali Minha família Com ele Eu já tenho meio litro Da última troca Só mais um litrinho Eu vou trocar ali no Vinis Já deixar no Procê Aí vai vir vários vídeos Aundidore no modelo, certo? Aquele jeitão que vocês gostam Como tá indo pro Rodograu Então vai segurando os conteúdos Não perca, hein? Dorizão no rodo, vocês sabem Vocês sabem o Procê Tchau O bagulho sobe mais fácil do que já é, mano Já é fácil subir De dor, então Cê é louco Ai, calica Buraqueira da merda Buraqueira da merda Ui, ui, ui Vamos embora, né, fi? Ela vai acompanhando Nossa, vai viver os graus no rodo Pode chupar Vou pegar aqui a parada Meus parceiros Como é que nós já volta? Opa, o meu, você deixou algum óleo aí? Só ir pra eu almoçar, por favor Beleza Tchau Ah, portemos Meus parceiros Aí, num papo mesmo O Vini me deu uma serinha pra passar no cap Lá que o Boga é Vivência, hein O cap tá limpinho A moto fica forte demais de dólar, louco Já é forte, né, pai? Porque é a XE Ah, buraco da fé Certo, meus parceiros Vá acompanhando, dórizão Vocês estavam com saudade, então o vídeo vai ficar longo Eita, porra Vídeozão vai ficar aquele pro C Vídeozão vai ficar Cê é louco, Chompson Perra demais, hein Vou encostar no Vini's agora, hein Vou fazer completo Aí, a buraqueira Cê é louco Sem retrô já fica ligeiro, né Cês sabem Sério, louco No horizão é uma sombra, tipo Algo aí Aí, ó Aí o bagulho Tirei na rua errada Tchau Neutrão Deu nem tempo de comemorar o Neutrão Tchau Aí o bagulho Embaraiando Embarai, ó, fia Tá precisando de três tapas pra dormir, filha Agora cedo Mano, de Mizuno eu ainda não tô 100% não, meus parceiros Papo reto Eu fico assim, ó, no freio Não tô 100% de Mizuno, meus parceiros Vai tá ligado Nós aliviamos também Mas é isso, é só pra vocês sentirem o drama Que o dorizão voltou Mesmo assim, ó, babai Masa aia? Então, é ótimo 14 milha Qualquer Para ter Talvez Só não quero trompar nada, né? Motor cheio da porra Certo, meus parceiros Tá em marcha Vou ficando por aqui, certo? Tamo junto Se você acompanhou até aqui Aquele salvinho do GLM, certo? Saiba que você tá no coração do pai E é marcha, meu parceiro Acompanha nos próximos vídeos Que o pai vai soltar, falou Tamo junto, meu time É nóis, fiquem todos com Deus É isso, marcha